A dupla Borges Júnior e Rubens, que prestigia sempre esta promoção da Fundação Cultural de Uberaba, vai apresentar Caboclo na Cidade. Caboclo na Cidade Caboclo na Cidade Caboclo na Cidade Caboclo na Cidade Pensa até que a cidade não é lugar de Caboclo Minha filha Sebastiana, que sempre foi tão bacana, me dá pena da coitada. Namorou um cabeludo que dizia ter de tudo, mas foi ver não tinha nada. Se mandou pra outras bandas, ninguém sabe onde ele anda e a filha tá abandonada. Como dói meu coração ver a sua situação, nem sorteira nem casada. Até mesmo minha velha já tá mudando de ideia, tem que ver como passeia. Tá usando mini saia, vai tomar banho de praia e arrancando a sombrancelha. Nem comigo se incomoda, quer saber de andar na moda, casunha toda vermelha. Depois que ficou madura, começou a usar pintura, credo em cruz, que coisa feia. Volta pra Minas Gerais, sei que agora não dá mais, acabou o meu dinheiro. Que saudade da palhoça, eu sonho com a minha roça no Triângulo Mineiro. Nem sei como se deu isso quando eu vendi o sítio pra vir morar na cidade. Seu moço, naquele dia eu vendi minha família e a minha felicidade.